Já voltando do nosso comercial, que o comercial sempre é muito importante vocês prestarem atenção. Agora nós vamos com o nosso entrevistado, Reginaldo Barros, e vamos falar da nossa agência trabalhador. Eu sempre falo que a agência trabalhador sempre tem vagas, sempre, sempre. Agora vamos saber dele quais são as vagas, qual que é o setor que estou mais pedindo, se é vendas, é o caminhoneiro, é o padeiro, o que que é. Tudo bem contigo? Boa noite. Tudo bem, boa noite, Itavires. Grande abraço a você também, aos nossos telespectadores. Estou gostando, viu? Convida sempre. Devia trazer notícias boas, né? Inclusive, em primeira mão, informando que a nossa, o Moarama, agência aqui de Moarama, ficou em sétimo lugar no estado do Paraná, das 216 agências. Olha só, gente, que boa notícia. Ficamos em sétimo lugar em colocados, né? Com 216 colocados no mercado de trabalho. Olha, no mesmo mês de 2020, maio, foram colocados 102 e nesse ano, um momento bastante crítico, né, Tamiris? Conseguimos colocar 216 trabalhadores no mercado de trabalho. Isso é muito gratificante, né? E aproveitar e agradecer aos nossos empregadores, né? Que estão acreditando na agência do trabalhador, porque sem os empregadores não teríamos aí as vagas para serem ofertadas. E também, né, os nossos candidatos, trabalhadores, que sempre procuram aí agência do trabalhador, né? E sem falar também da nossa equipe, né? Uma equipe maravilhosa que sempre trabalha realmente para obtermos resultados positivos. Ninguém trabalha sozinho, né, Reginaldo? Não tem como, né? Eu estou aqui, mas está a nossa equipe trabalhando lá, né? Então, isso é gratificante, graças a Deus, né? Todos aderiram à minha ideia, essa nova dinâmica também que a agência do trabalhador vem colocando em prática aí nesses três meses que estou à frente. Verdade. Na última sexta-feira, no dia 4, foi inaugurado o Shopping Paládio. E daí? Com certeza, muitos empregos por lá. Muitos empregos, né? Muitas lojas procuraram aí a agência do trabalhador. Tivemos várias entrevistas, né? Inclusive, encerramento de treinamento que ocorreu também na agência do trabalhador. E isso é muito bom. Foi feito tudo lá. Tudo. Algumas lojas, outras optaram por fazer online, né? Pela questão da pandemia. Ah, sim, sim, sim. Inclusive, agora tem um formato diferente, até entrevista online. Agora nós temos também até o currículo online, né? Não precisa ter uma ideia. Ai, que bacana, Reginaldo. Então, vai ser mudando cada vez mais. Então, vai chegar um tempo que, ah, manda o currículo. Negócio de papel, não. Então, você vai colocar o celular ali e você vai falar sobre, né? Os seus dados, sobre a sua profissão, os seus objetivos. Então, entrevista também online vem ocorrendo e algumas lojas acabaram optando por isso. Mas, outras, nós fizemos aí o trabalho, abrimos agência do trabalhador. Fomos bastante elogiados, né? Em razão disso, fizemos de tudo realmente para que essas empresas que estão vindo da cidade se sintam-se em casa. Verdade. O que nós queremos, né? Hoje em dia é praticidade. Economia e praticidade. Então, agora, essa é para mim uma grande novidade, viu? Eu sempre falo para vocês que eu adoro novidades. E o programa da Tamiris é novidades, né? Então, isso é muito bom. Agora, que tipo de curso que vai ter? Que terá, né? Na agência. Pois é, no próximo dia, já encerrou as inscrições, mas no próximo dia 7 de julho, nós vamos colocar em prática o curso de corte. No mês 7? É, de julho. Que é o corte e costura industrial. Até no programa anterior eu falei a respeito desse curso, né? Já estamos finalizando aí para convocarmos as pessoas que fizeram as inscrições. Então, no dia 7 de julho é esse curso, 60 pessoas. 7 do 7, gente. 7 do 7. E são 75% online e 25% presencial que vai ocorrer ali no Senai. E nós lançamos o curso agora do assistente administrativo, né? Que é uma área que eu percebo, Tamiris, que vários empregadores precisam nessa área administrativa. Então, há uma carência muito grande. E baseado nisso, nós fechamos a parceria com o Senac, né? Através da Prefeitura Municipal e a Secretaria de Indústria e Comércio. Então, para realizar aí, né? Esse curso objetivo, o apoio administrativo relacionado a processos de gestão de pessoas, logísticas, marketing, comercialização, finanças e do jurídico de uma organização. Lembrando que esse curso vai iniciar no próximo dia 15 de junho deste mês, né? E vai até o dia 9 de agosto, das 13h30 até as 17h30, de segunda a sexta-feira. Então, nós já estamos fazendo aí as inscrições na Agência do Trabalhador. A partir de 15 anos, tem que ter o primeiro ano de ensino médio, 25 vagas aí para esse curso, Tamiris. Idade, a partir de 15 anos. A partir de 15 anos. E é importante informar, né? Se você é menor de 18 anos, tem que levar ali, além dos documentos, né? A cópia do RG e o CPF também, a cópia do RG e o CPF aí do responsável. E acima de 18 anos, só comparecer na Agência do Trabalhador, munido com esses documentos, a cópia do RG e o CPF, fazer aí as inscrições. Até o dia 9, encerra dia 9. O curso começa dia 15, mas as inscrições encerram... E até 9 do 7 daí. Não, 9 de junho. 9 de junho. É esse o curso... Até 9 do 9, então, daí encerra as inscrições. É, até o dia 9, portanto, de junho. 9 de 6. Dia 9 de junho, encerra as inscrições na Agência e começaria o curso. Começa o curso, na verdade, no próximo dia 15 de junho. Ótimo. Então, pessoal, é só vocês fazerem tudo direitinho, seguir todos... Seguirem aí o cronograma e para que vocês não percam, então, esse direito de você fazer o corte e costura. É um curso muito gostoso. É, o corte e costura é muito bom, né? Até porque há uma demanda muito grande também. Hoje, precisa de costureira. Vou falar o que foi para você. Se chegar a 40 costureiras na Agência e Trabalhador, todas serão empregadas. Eu tenho uma empresa aqui, uma indústria do Morama, que está precisando de 20. Eu tenho uma indústria, uma mulher, aliás, uma fábrica, né? Está precisando também de mais 10. Então, chegando a 40 costureiras, essas costureiras, elas de imediato serão empregadas. Mas não tem nem para remédio falar coisa para você. Por isso que o município também vem se preocupando nisso, né? E trazendo esses cursos, né? Para quem tiver interesse participar, para entrar no mercado de trabalho. Gente, eu acho uma área formidável. Eu até um dia estava comentando, né? Que é bons profissionais na área da costura, né, Reginaldo? Porque não adianta você chegar e falar assim, eu costuro. Eu sei costurar, mas vocês sabem muito bem que tem que ter habilidades para ser um bom costureiro. Uma boa costureira, um vestido de festa, uma calça, uma afaiataria bem feita. Porque calça mal feita, a gente já vê bastante, principalmente quando você, infelizmente, não conhece o profissional, manda fazer e estraga tudo. Então, tem que ser um bom costureiro. Quem sabe agora, neste curso, aí você aprende a costurar bem. Pois é, e lembrando também que tem a costureira de modinha, né? Nós temos aqui também as pessoas pedindo para a costureira de estofados, né? Eu sei. Costureiras, nós temos aí de camin box, né? Também tem as costureiras. E chega a ganhar, vou falar para você, já conversei com uma equipe do RH de uma determinada indústria aqui, o Morama, que uma costureira que realmente trabalha certinho, né? Chega a ganhar até 5 mil reais. Então, é uma área, assim, carente, né? De bons, só que eu quero deixar bem claro, além de ser bons profissionais, também tem que ser comprometidos, né? Porque você ganha um salário, no sábado, no caso, se a empresa não trabalha, a costureira pode ir na indústria. Tem costureira que chega a ganhar 300 reais por produção cada sábado. Então, é uma oportunidade muito grande, né? Nesta área de costureira, aqui na nossa capital da amizade, está precisando e ganha bem. Outra área também que precisa e é bastante carente é tapeceiros, né? A gente vem aí crescendo nesse momento da pandemia, muitas vendas online, então tapeceiros trabalham aí, principalmente com estofados, né? E as indústrias precisam, né? De profissional dessa área e também há uma carência. Por isso, nós já estamos conversando aí com o Senai, principalmente, para trazermos um curso também. E aí tem um projeto a pedir do prefeito, né? É um projeto Escola na Fábrica, que em breve a gente vai estar colocando em prática, que é... precisa passar para a Câmara também para que seja aprovado esse projeto, que é o curso, Otamires, ser aí colocados dentro da fábrica, né? Vamos supor, nós temos vários parceiros que já se disponibilizaram a estar com a gente, então a gente vai lá formar uma turma. Então, esse profissional vai estar aprendendo com o maquinário daquela empresa. Ali o proprietário, claro, que não tem a obrigatoriedade de fazer a contratação de todos, mas os destaques, com certeza, já vai ficar na empresa trabalhando e os outros vão ficar no mercado de trabalho, realmente, com toda a qualificação necessária. É claro que não tem como o município obter aí os maquinários, né? Então, talvez você dá um curso com uma máquina de costura pequena, mas quando você chega em determinada indústria, é totalmente diferente. É industrial. E aí, é, daí a pessoa acha que... Totalmente diferente. É, já vai, causa até um susto. Mas se você fazer uma parceria com essa indústria, né, e ir lá dentro dela e fazer o curso, isso é que você acaba aproveitando ainda mais esses profissionais. Mas é verdade. E lembrando sempre, né, você tem que se comprometer com o que você faz. Seja comprometido com a empresa que você trabalha, porque assim, amanhã ou depois, você será reconhecido, com certeza. Mas mostre trabalho, seja comprometido, seja responsável. Assim, ó, eu visto a camisa da empresa. Porque muitas pessoas falam assim, nossa, eu tô ganhando tão mal e não sei o quê. Será por que que às vezes a pessoa ganha tão mal, né? É porque, na verdade, o reconhecimento você se conquista, né? Então, se o patrão vê que você tá vestindo a camisa da empresa, se a empresa cresce, automaticamente você cresce junto. Se aquela empresa, de repente, não dar o reconhecimento merecido, com certeza alguém vai estar de olho em você, né? Então, por isso que você, assumindo qualquer cargo, tem esse compromisso, né, esse comprometimento, vamos dizer assim, com a empresa. Eu sempre falo que o bom funcionário, ele nunca está sem trabalho. Com certeza. Né? Então, vamos se qualificar, sempre aprendendo mais coisas, em busca de conhecimento. Esses cursos bons que aparecem, né, Reginaldo? Aproveitar, seja o primeiro da fila. Vai fazendo. Eu sempre falo que nós não temos que saber de um trabalho só. Não, a Tamire só apresenta programa, só sei fazer isso. Não, eu sei fazer muitas outras coisas. Você tem que aprender, eu sempre falo, que se não dá certo a primeira profissão, você tem uma segunda opção, porque você estudou pra isso. Não deu certo a segunda, tem uma terceira opção. E vai indo, vai fazendo cursos, vai se qualificando, e vai fazendo alguma coisa, porque é muito importante. E hoje as coisas estão tudo mais online? Pois é, tudo online. Inclusive, nesses primeiros três meses, nós colocamos em prática cerca de 15 cursos online. E acima de tudo, o que é mais importante falar, com essa parceria que nós temos, município, a Secretaria, Indústria e Comércio, a Agência Trabalhador com o Senac, são cursos gratuitos. É melhor ainda. Não tem curso, tem agora esse curso de assistente administrativo. Você não vai pagar nada. Você só vai, na verdade, dar o seu tempo ali, nesse período do curso, para que realmente você tenha a qualificação merecida. Então, totalmente gratuito. Nenhum curso, os cursos que nós fizemos, parceria com o Senac, teve custo às pessoas que participaram. Fizemos curso de venda, em shopping, fizemos curso de vendas, Excel, fizemos curso até de alimentação, de cozinha, então, totalmente gratuito. Isso que é muito bom, viu, Tamir? É importante nesse momento tão crítico, né? Verdade. E esse curso de manipulação de alimentos, isso é muito, muito importante, gente. Mas agora, qualquer coisa, ah, meu Deus, álcool nas mãos, é isso, esteriliza tudo. Então, você saber manipular alimentos, trabalhar numa cozinha, é muito importante também. É muito bom. E o gostoso em tudo isso, esses cursos gratuitos. você não vai desembolsar nada. Com certeza. E é importante a qualificação, né? E isso, até inclusive, eu venho conversando muito com o Júlio Seranto, que é o nosso secretário. Conversei também com o Orlando, que é o presidente da CIL. E eu tenho uma preocupação muito grande, né? Que hoje, já falei no programa anterior, mas é importante a gente repetir, a agência do trabalhador, ela não emprega. A agência encaminha. A gente facilita, faz a filtragem, ali, né, dos perfis que são encaminhados ali, dos empregadores, para que nós enviemos aí os candidatos. Mas a gente percebe que os empregadores estão pedindo muito pessoas com a qualificação necessária. Mão de obra qualificada, que às vezes é um problema. E aí, você tem esses jovens que nós estamos colocando para participarem desses cursos. Mas como que se você não tem a oportunidade de trabalhar, de ter o primeiro emprego, como é que você vai adquirir experiência? Então, a gente está conversando para criarmos um planejamento, uma campanha, fazer com que os empregadores também dê a oportunidade a esses jovens para adquirir experiência através do primeiro emprego. Claro que nós temos aí o programa Menor Aprendiz. No primeiro três meses deste ano, 2021, o Morama ficou em primeiro lugar em colocação de Menores Aprendizes. Mas é importante mais ainda, né? Nós temos muitos jovens, 18, 19, 21 anos, que estão aí com cursos, pessoas realmente querem entrar no mercado de trabalho, mas estão enfrentando dificuldade. E o importante do isso, que vai trazendo novidades, quem ganha com isso? Você, que precisa trabalhar, né? Vamos falar um pouquinho sobre o lançamento da Semana do Trabalhador. Vamos falar sobre essas coisas boas, então vamos continuar. Pois é, vamos continuar. Porque, na verdade, essa é a preocupação nossa, da gente não só ficar ofertando vagas na agência, mas também preparar os candidatos. Preparando as pessoas para... Desde o preenchimento correto dos currículos, e até... Nós estamos já com... Em breve, acho que eu comentei no programa anterior a questão de ter uma psicóloga dentro da agência... Verdade, foi. Para conversar com essas pessoas que estão sendo encaminhadas para as entrevistas, de ter... Sabe como se comportar? E já tem? Já. Tudo certo, já. Poxa vida! Assim que tiver, inclusive trazer ela aqui para a gente conversar. É raro que sim. É claro que ela também vai passar por uma qualificação. Por quê? Porque é importante você, no preenchimento do currículo, que chama a atenção, você colocar seus dados, você colocar os... Gente, pelo amor de Deus, coloca o telefone que já teve muitas pessoas que perderam empregos. Perderam. Porque a gente não consegue o contato. Porque nós mudamos a dinâmica da agência. A gente pega o currículo, até liga para você. Você sabe muito bem, de repente você deve ter recebido algum telefonema da agência trabalhadora. Mas tem vezes você coloca os telefones e toca, toca, e ninguém atende ou não é a pessoa do currículo. De repente você trocou o telefone. Então é o seguinte, coloca o telefone da vizinha, telefone do irmão, da cunhada, enfim, vários telefones para a gente conseguir localizar. Porque você coloca um telefone e daqui a um mês a pessoa troca o número. E aí você deixou no currículo. Imagina a agência tendo essa dificuldade. Imagina se é um empregador. Ele liga uma vez só. Então coloca os telefones, os contatos, os e-mails, a sua qualificação, que isso acaba ajudando. E outro fator fundamental é a questão do seu comportamento no momento da entrevista. A gente percebe que muitas pessoas têm currículo bom, mas quando chega no momento da entrevista deixa a desejar. Ou fala demais, né, um assunto importante, não falar mal do antigo emprego. Pelo amor de Deus. Não faça isso, tá? Outra coisa, a gente estava conversando com um amigo esses dias, ele falou assim, Reginaldo, quem foi entrevistado fui eu. Falei, por quê? Ele falou, rapaz, fui fazer a entrevista, primeira coisa, quantos que eu vou ganhar? Você me paga hora extra? Você vai me dar lanche? Vou trabalhar o sábado? É sim. Então, aí você já acaba assustando, né? Então, deixa isso aí para vocês ir negociando no decorrer da conversa. Procure estudar um pouco da empresa no qual você está indo fazer as entrevistas. E baseado nisso, nós tivemos a semana do trabalhador. Todos os dias, nós tivemos um vídeo, né? Nós tivemos a Wanderlea falando do SESTE e SENAT, dos trabalhos envolvidos lá no momento da pandemia. E nós tivemos a Ana Paula Becker falando a respeito deste assunto tão importante que muitas pessoas acabam perdendo a vaga do emprego por não ter um comportamento adequado. Eu sei que não é fácil. Tem gente que fica nervoso. Já foi para uma entrevista de emprego ou não? Nunca, graças a Deus. Vou falar para vocês que já foi, ou já foi, Michel? Acho que é tenso. É tenso. Então tem algumas técnicas, né? Importante a questão da roupa também, né? Algumas técnicas que você tem que realmente estar preparado para esse momento que diz que não é fácil não. Mas enfim, a agência está para isso também, né? Inclusive prestar essa assessoria. Então assim que estivermos a profissional, ela vai estar conversando com você também assim que pegar aí o encaminhamento passando essas dicas para que quando você chegar lá realmente tenha um resultado positivo. Não, mas é verdade. E você tocou num assunto também que eu acho muito importante. Vamos imaginar que eu vou trabalhar numa empresa de departamentos. Mas lá naquela empresa tem um departamento que eu me identifico. Vamos falar, eu amo artesanatos, eu amo acessórios, mas eu me identifiquei com isso naquela grande empresa. e na hora então daí o que você tem que fazer? Procure esta empresa e procure saber dela. A história dela. Isso. A história dela, há quanto tempo ela já está no mercado de trabalho, o nome completo, né? Do empresário. Até dos concorrentes, né? Até dos concorrentes, né? Então, procure se inteirar disso, que é um ponto a mais para você, com certeza. Porque às vezes, tem lá, vamos imaginar, 50 departamentos, mas você falando com ele que você é apaixonado por acessórios e também artesanato, o que vai acontecer? Ele vai te contatar, fala assim, olha, eu vou querer que você fique responsável para aqueles setores lá porque você falou que se identifica. E se você se identifica, é sinal que você ama aquilo. E tudo aquilo que nós amamos, nós vamos desenvolver de uma forma formidável. Com certeza. Com certeza vai dar um resultado muito bom. E conta para o entrevistado perguntar por que você quer fazer parte da família aqui da empresa? Exatamente. Por que você veio aqui? Ah, porque minha mãe mandou. Meu tio mandou. Meu tio mandou. Então, assim, isso que é importante, gente, fazer. Hoje você pesquisa na internet, a gente está lá também na agência para prestar toda essa assessoria. E tomara que realmente dê certo com essa profissional aí e são dicas importantes. Eu sei que não é fácil e vou falar uma coisa para vocês. Também eles conhecem o Michel e você pode pegar o maior bandido da face da terra e colocar para eu entrevistar. Eu entrevisto, mas eu já não gosto de ser entrevistado. Eu também não. Eu sei que não é fácil, mas enfim, é importante, né? De jeito nenhum. Por que, né? Eu não sei. Eu mesmo gosto de ser entrevistado, mas de chegar para o maior bandido da face da terra e falar, Ednaldo, vou lá em que? Eu encaro o cara, medo do microfone na boca dele. Mas se for entrevistar, eu já tremo na base. Mas é bem isso mesmo, eu sempre falo. Eu gosto de conversar com as pessoas, não que a gente é um expert no que faz, né? Mas nós gostamos de fazer isso. Então, se for para mim entrevistada, aí é mais... É difícil, muito difícil. E ele falou isso e eu pensei que era só comigo. Comigo também. Eu acho que é meio geral esse negócio. O tatu também não gosta, não, viu? Eu sei que o tatu não gosta, ele fica vermelho, assim. Mas não sei se é pela profissão, sei lá, eu sou meio tímido para ser entrevistado. Falar nessas coisas todas, tem tantos cursos, cursos, não tem curso nenhum na nossa área? Repórter, cameraman... É de se pensar, né? Hoje a gente tem uma gama muito grande de profissionais nessa área. Pessoa que representa aí, vamos imaginar, que representa o programa do Tamires na venda de publicidade. É, nesse caso, é um curso mais específico, dá para conversar com o Senac, que eu acho que é mais específico, né? Para eles trazerem um professor e a gente colocar um curso nessa área, que é uma área bastante específica, que gera bastante empregos, né? Claro. Com certeza. Claro. E vendedores de publicidade tem também? Tem um curso também? Isso é... Para você estar bem difícil de encontrar, né? É, tem situações... É bem interessante isso. Uma vez eu conversei com um amigo meu, mas muito falante e radialista. E trabalhei com ele muitos anos. E um dia, numa reunião nós conversando, dele falou assim, Tamires, olha, eu faço qualquer coisa aqui na emissora, só não me peça uma coisa. Não me peça para vender, sou capaz de... Eu comprar o que ele está vendo. Eu, na verdade, uma coisa assim, falo em entrevista, o Michel deve saber, assim, eu sempre falava para a Val, impede para tudo, mas não pede para fazer enquete na rua. Nossa, fazer enquete, você abordava uma, abordava duas, abordava três, não, já desistia. Enquete, nossa, então eles já sabiam lá na TV. Não coloca o Reginaldo para fazer enquete, não, porque ele não gosta. Não, e outra, outro episódio a respeito de enquete, é quando você vai para a rua para você fazer enquete, todas as pessoas que vêem você já lá pronto para fazer enquete, eles já atravessam uma rua, eles somem, você fica lá sozinho, ninguém gosta, a não ser que você entre na loja e pegue alguém lá de jeito, mas na rua o pessoal corre de você. Então, isso aí para mim também não serve, eu fui fazer uma vez e aconteceu isso, não quero mais, de jeito nenhum. Mas voltando ao nosso assunto, muitas coisas boas, você está à frente da agência há quanto tempo? Eu assumi a agência no dia 1º de fevereiro. Puxa vida, no pouquíssimo tempo e tantas novidades. Tantas novidades, assim, a gente está em reforma lá até, inclusive, quando terminar tudo, eu quero que você vá lá e faça uma matéria, gravamos um programa lá dentro para mostrar um pouco a dinâmica, como que funciona a agência, porque na verdade é o seguinte, o que eu acabei optando para abrir a agência, não ficar como uma caixa de Pandora, que ninguém sabe como funciona. Inclusive, nessa semana do trabalhador, nós colocamos, tem a Josi que participou que é na área de captação de vagas. Então, se de repente você um dia ir lá, eu quero mostrar, desde o momento que o empregador entra em contato com a agência, nós temos o setor de captação de vagas, onde esse setor acaba transferindo essas vagas via sistema para as meninas que atendem na frente ali e até o encaminhamento. Então, o nosso objetivo realmente é mostrar o funcionamento da agência do trabalhador, do processo a processo. Então, nós assumimos com o objetivo, a pedido do prefeito, de que melhorássemos a questão do atendimento, que o atendimento fosse mais humanizado e assim, de tudo, para que nós buscássemos mais parceiros. E aí, o que eu faço? raramente você encontra o regional da agência. Eu estou na rua, estou visitando, conversando com a RH, e sem falar que onde não tem agência do trabalhador, o Marama pode atender. Só para você ter uma ideia, semana passada, nós conseguimos 26 empregos para a Maria Helena. Nós conseguimos um ônibus para a Maria Helena e 26 empregos, 26 pessoas conseguiram emprego, teve a entrevista, o pessoal da Levo foi até a Maria Helena. E agora, recebi, hoje, uma ligação da RH, desse abatedouro, para conseguíssemos também uma quantidade de empregados lá em Nova Olímpia, onde eu já entrei em contato com a primeira dama em Nova Olímpia. Então, quer dizer, o Reginaldo, através da agência, não só o Marama, mas também atende toda a região. Então, isso é muito gratificante. E sem falar dos empregados aqui de um Marama. Amanhã, vão ser encaminhados 30 pessoas para esse abatedouro daqui da nossa capital da amizade. Então, cada vez mais empregando aí, trazendo coisas novas para a nossa agência trabalhadora, viu? E sempre aberto para atender o nosso povo. A respeito da Levo Alimentos, também empregou bastante gente. Muita gente, inclusive, está para abrir em Palotina mais um outro frigorífico, mais de mil empregos, e eles querem colocar ônibus também de um Marama para levar para trabalhar em Palotina. Então, você vê como é que o negócio abriga nesta área de produção. Sempre a gente, no mês de abril, nós colocamos 37 pessoas de um Marama dentro da Levo. Então, todos os meses, nós colocamos para os trabalhadores de um Marama que antes não vinham sendo colocados. Só que a gente faz esse processo, pega o currículo, a gente liga, entrega pronto lá. A pessoa vai para entrevista, inclusive convocados, pela agência do trabalhador. Esse é um processo que a gente faz, por isso quando eu falo na questão do telefone, porque eu tenho uma funcionária da agência que faz esse trabalho. Então, a Franciele fala assim, Reginaldo, eu preciso de 15, que você encaminha 15 a tal dia para fazer entrevista. Já corremos nesses currículos, essa profissional já liga, nossa profissional, já liga para essas pessoas e fala, não, está trabalhando? Não. Então, surgiu a oportunidade na Levo, você aceita? aceita, então você tem que estar lá, tal dia, tal hora, levando a cópia de estais documentos. Então, a gente realmente trabalha para empregar o nosso povo. E também tem aquela que ela liga e o telefone tum, 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 destes 15, nós temos que ligar para 30, porque não é fácil. Tem uns que falam, ah, mas tem que levantar de madrugada, ah, o serviço é pesado e não quer. Poxa vida, você não está precisando então trabalhar, hein? E tem uma outra situação falando telefone, porque você deixa lá o que ele falou anteriormente, você no teu currículo, você coloca lá o número do teu telefone, mas o teu celular foi roubado, alguma coisa, aconteceu alguma coisa, você tem que entrar em contato com a agência do trabalhador e passar alguma informação, dá o telefone da vizinha, dá do seu irmão, seja de quem for, mas deixe um telefone que possam entrar em contato com você e que você seja contratado. Outro fator importante é sempre quando for a agência, leve o currículo e procure já atualizar seus dados, de repente você mudou o endereço, você trocou de número do telefone, então atualiza seus dados lá. E outra coisa, gente, vá preparado, porque essa semana nós tivemos várias pessoas que conseguiram emprego dentro da agência, conseguiram seus empregos, está ali as entrevistas na loja, a menina saiu, gostou, estava sentada, ela foi para ver se tinha vaga, aí a dona dessa loja, gerente no carro, chamou ela para conversar, fez entrevista, gostou, e saiu empregado dentro da agência, então vá preparado, quando falo preparado com roupas, vestimentas, porque você pode ser convocado dentro da agência para ser entrevistado e ali sair empregado. Olha só que bacana, gente, tem muitos outros assuntos que eu gostaria de tratar com o Reginaldo, mas a qualquer momento ele volta, ele aparece aqui para trazer tantas novidades, eu fiquei super feliz, eu vou deixar você bem à vontade, Reginaldo, e deixei o teu recadinho final sobre o nosso bate-papo de hoje. Pois é, primeiro quero agradecer a você, minha amiga, por estar presente aqui mais uma vez, acho que é importante essa participação e falar um pouco do nosso trabalho da agência do trabalhador que hoje é destaque, nós recebemos elogios aí do próprio governador do estado, o Ratinho Júnior gravou um vídeo falando a respeito do trabalho da agência, o próprio secretário do trabalho, família, que é o Ney Leprevô, já gravou um vídeo falando da agência do trabalhador, então isso é gratificante, mas não é só por causa do Reginaldo, do Júnior, do Céus, também por todos os empregadores e acima de tudo a nossa equipe lá da agência do trabalhador. Então eu quero aproveitar inclusive nesse mês, é o mês de aniversário da nossa capital da amizade, parabenizar a nossa humorama que vem crescendo cada vez mais e deixar a agência do trabalhador à disposição, vocês podem me procurar a qualquer momento, lá tem o telefone 3621-1100 ou ir direto na agência ali na Avenida Rio Branco, esquina com a rua Ney Braga. A agência do trabalhador é a nossa casa, sejam todos bem-vindos. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. E continue nesse sucesso, meu amigo. Obrigado. É um homem de visão para os negócios, né, isso é muito bom viver a nossa agência tão maravilhosa empregando tantas pessoas. Então seja bem responsável naquilo que você for fazer, ok? Eu vou para o comercial e na sequência estou na cozinha.